Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui, dessa vez pra mais um Supply Drop opening gurizada, estamos aqui na conta do inscrito, o Bruno aí, que ele já é um inscrito muito antigo no canal e ele completou os desafios né mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vai faltar um tempo que eu não vejo aqui aqui ó galera ó, dos contratos, então ele tem aí 10 recompensas e mais uma arma garantida mano então ele pediu pra me abrir aqui, pra ver se eu tinha sorte na conta dele então vai ser isso que a gente vai tentar fazer aqui no episódio de hoje, beleza? antes de começar aqui, no último episódio de Supply Drop que eu fiz, eles me falaram aí, vocês me falaram né pra trocar pra Ultrider, então vai ser o que a gente vai fazer mano e agora a gente vai liberar o Falcão eu vou liberar o Falcão mano beleza, vamos de Falcão aqui e vamos lá galera, vamos começar aqui calma aí, aqui Mercado Negro vamos lá, vamos lá galera, recompensinha aqui de 10 a gente tem 10 aliás, isso aqui é os raros né vamos lá, primeira, vamos ver o que a gente consegue arrumar galera contrato de julho isso aqui é uma arma nova velho não sei, eu não sei se é uma arma nova L4 Siege eu acho que é hein, deixa eu ver lançou tanta arma que agora eu já nem sei mais e é nova mano primeiro Supply Drop e já veio uma arma nova velho caralho mano, eu sou muito cagão mano é só na conta dos outros veado caralho mano, nem eu nem sabia que era nova isso aqui é novo mas já é um pouco antigo, isso aqui eu me lembro, eu me lembro todo mundo fala que é uma porcaria, mas beleza né começamos bem galera, já deixa aquele like aí velho primeiro Supply Drop e já saiu um negócio novo moleque vamos lá, a gente tem mais 9 e mais uma arma garantida gurizada bora lá mano, bora lá velho segundo, aí começou com comum, a gente já sabe que não vem nada beleza, 3 cripto aqui de volta vamos lá galera, pelo menos duas armas vai ser garantido é, aí começou excelente começou excelente, aí começa a vir aqui comum na primeira então a gente vai abrir um de 10 aqui vamos abrir um de 10 só pra dar, ó abriu um de 10, já começou com um raro não veio nada, mas já deu uma melhorada vamos voltar aqui agora temos mais 7 bora lá velho, bora lá pô, tá de brincanagem comigo filho? tu me manda uma arma e agora só me manda comum via beleza, 20 cripto aqui de volta mano vamos lá, mais um velho mais um, vai, vai ah, veio uma roupa tema de cabeça pro Reaper 7 cripto aqui de volta esse aqui já foi melhorzinho vamos lá, a gente tem mais 5 aqui pra abrir galera a gente começou tão bem joguinho vamos lá joguinho o que que tá acontecendo contigo joguinho pô, me deu um negócio bom na primeira negócio bom não né, me deu uma arma nova mas só tá me dando os comuns velho vamos abrir mais um de 10 aqui pra dar aquela enganada no jogo pra eles acharem que a gente não tem mais cripto aqui é, não deu certo vamos lá, mais um de 10 galera mais um de 10 vamos lá não veio nada mais um de 10 galera depois a gente abre aqueles 4 lá vamos lá moleque mais um de 10 de 10 nunca veio nada né mas só pra dar uma enganada no jogo agora veio uma camuflagem rara aqui vamos lá últimos 4 galera últimos 4 desse aqui o jogo tá de sacanagem o jogo tá de sacanagem só tá mandando comum mano essa camufladinha aqui é da hora até mano pra M8 mas eu quero arma nova moleque vamos lá joguinho vamos lá joguinho agora hein não nem girou nem girou o épico ali 20 kipto que de volta vamos lá vamos abrir mais 2 aqui de 10 bora lá bora lá bora lá de 10 não dá pra esperar nada né mano eu vou abrir um de 30 desses aqui ó mano vamos lá vamos lá agora vai hein é mano esses aí que são dos contratos tá meio zoado esse bagulho aí moleque vamos lá vamos abrir agora aqui os últimos 2 que a gente tem vamos lá vamos lá vai ser agora tá vindo uma LMG veio a monocromático pra 48 Brad Beleza vamos lá galera é o último desse aqui vamos ver o que que vai vir vamos ver o que que vai vir não veio nada nada absolutamente nada vou abrir mais um desses de 30 aqui antes de abrir o da arma galera vamos lá vamos lá moleque vamos lá moleque agora vai vir uma vai vir uma cara é mano não veio nada vou abrir mais um de 30 que daí a gente vai ficar com 300 chave ali ainda então vamos lá mais um de 30 aqui vai 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 ah começou com comum começou com comum a gente já sabe aí temos 300 kipto aqui vamos queimar as duplicata aqui pra ver não tem duplicata ih não tem duplicata mano então beleza vamos lá galera finaleira aqui arma garantida vamos ver o que a gente consegue arrumar esse vídeo já valeu o seu like hein galera a gente já tirou uma coisa nova mais uma agora vamos ver o que que vai vir pra nós vamos ver o que vai vir pra nós soco inglês era tudo que eu queria um soco inglês hein moleque soco inglês tá valendo hein galera então foi isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo tiramos na cagada no primeiro supply drop uma arma nova e agora no último aqui a gente tirou o soco ingresso meu garoto tá bom né tá valendo vamos ver as armas que ele tem aqui só pra ver se de repente não veio porque ele já tinha ó ele não tem hg40 ele também não tem não tem a m8 garante mx não me lembro como é que é não tem aqui também ele não tem nada velho ele não tem nada viado e a gente não teve sorte mesmo cara mas tá valendo hein galera a gente tirou uma coisa nova então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui tchau 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 Obrigado.